Fala galera, aqui mais um vlog no canal, tô indo viajar agora, vamo Paulo, tem que fazer o que, tem que fazer o que, no canal, deixar o like, mais o que, se inscreveu, né, mostra pros amigos, bom, bora, tchau, valeu Entra, entra no carro, tá, tá fatiado, let's go, vamos, bora Eita, bate uma voz, nha Bom galera, a gente entrou no carro, pra vamos viajar, pra praia Eu quero dizer na van, meu filho Vai falar Na van, na van, a Rio Rico na van Vai ficar pra praia? É, te van Oi? Papai é te van É, fio Let's go E ó, agora Ah, tá começando, a caminhada, para a viagem, estou! Olha a qualidade, estou no Bruxelles, se dá Nha, 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 nha Vai dar pra lá As palacas deita no seu colo Eita, no colo do meijão agora Que levezinho E já voltamos Se tiver bastante like Eu vou trolar minha irmã Vamos lá, pão Patrona, tá legal Chora, boy Aqui tá, quando eu tô no braço, é meu irmão Fazer massagem Vai Mais pra cima um pouquinho É Vai Pronto Aí ó, fez e Me orou Absolutamente Nothing É tudo que eu perdi, é meu irmão Não quero que eu perdi, é meu irmão Não quero que eu perdi, é meu irmão Não quero que eu perdi, é meu irmão To my shadow, to the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the high waves And on and on We'll go A prata